Olá, sejam bem-vindos ao canal Emagreça Saudável. Se você também gosta de cuidar da sua saúde, deixe o gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado das novidades. Antes de iniciar, preciso lembrar a você que nos assiste que esses métodos apenas contribuem para que você atinja o resultado pontual, mas não aumenta o seu metabolismo da forma adequada. Para que a queima de gordura corporal seja constante e você obtenha o resultado a longo prazo, a medicina e a biotecnologia criaram aceleradores 100% naturais e regulamentados pela ENS, que auxiliam na redução de gordura como você sempre sonhou. Para conhecer um desses novos aceleradores, clique no link da descrição ou do primeiro comentário. Peixe, azeite e alimentos frescos. A dieta mediterrânea é um sucesso. Bastante usado em regiões do sul da Europa, esse protocolo de alimentação é considerado um dos cardápios mais saudáveis do mundo. A dieta mediterrânea, também chamada de dieta do mediterrâneo, é baseada no consumo de alimentos frescos e naturais como azeite, frutas, legumes, cereais, leite e queijo, sendo necessário evitar produtos industrializados como salsicha, comida congelada e bolos em pó. Essa dieta, na verdade, é um tipo de alimentação que ajuda a mudar o estilo de vida e nem sempre precisa ser com poucas calorias para ajudar a emagrecer, pois ela, naturalmente, melhora o metabolismo e favorece o controle de peso. E agora, segue as dicas para ajudar a eliminar células de gordura com a dieta mediterrânea. Vamos lá? 1. Evitar produtos industrializados A alimentação tem que ser, na maior parte, formada por produtos naturais, principalmente de origem vegetal, como azeite, arroz integral, soja, ovos e leite. Além disso, deve-se trocar os alimentos que se compram prontos, como biscoitos e bolos, preferindo as versões caseiras. Retirar os produtos industrializados vai ajudar a diminuir a produção de toxinas no organismo, reduzir a inflamação e combater a retenção de líquidos, ajudando naturalmente a desinchar. 2. Consumir peixes e frutos do mar Deve-se consumir peixes ou frutos do mar pelo menos 3 vezes por semana, pois são fontes de proteínas e gorduras boas, como o ômega 3, que atua como anti-inflamatório, ajudando a aliviar dores nas circulações, melhorar circulação sanguínea e prevenir doenças cardíacas. 3. Azeite e gorduras boas O azeite e óleos vegetais, como óleo de cânula e de linhaça, são ricos em gorduras boas para o coração, que ajudam a controlar o colesterol e prevenir doenças cardiovasculares. Para obter os benefícios, deve-se adicionar o azeite na preparação já pronta, consumindo no máximo duas colheres de sopa por dia. O azeite também deve ser usado para cozinhar, fazendo refogados e para grelhar as carnes ou peixe. O óleo de girassol raramente é usado. 4. Alimentos integrais A dieta mediterrânea é rica em alimentos integrais como arroz, farinha, aveia, macarrão integral, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais que melhoram o funcionamento do organismo, combatem a prisão de ventre e diminuem a absorção de açúcares e gorduras no intestino. Além dos grãos, a dieta também deve ser rica em vegetais proteicos, como feijão, soja, grão de bico, semente de abóbora e linhaça, que também ajudam a fortalecer músculos e melhorar o metabolismo. 5. Frutas e verduras Aumentar o consumo de frutas e verduras é um importante ponto dessa dieta, pois elas vão fornecer fibras, vitaminas e minerais para o metabolismo e trazer a sensação de saciedade, ajudando na perda de peso. É recomendado comer, no mínimo, 3 frutas diferentes por dia. Um bom hábito é, depois de cada refeição, comer uma fruta, seja no café da manhã, almoço, lanches e jantar. 6. Leites e derivados desnatados Para melhorar a alimentação e diminuir o consumo de gordura, deve-se preferir utilizar leite desnatado, iogurte natural e queijos brancos, como ricota e cottage, ou escolher as versões light dos produtos. Para adoçar um pouquinho o iogurte natural, pode-se adicionar uma colher de café de mel ou de compota caseira. 7. Fontes de proteína As carnes vermelhas devem ser sempre de cortes magros, onde não se observa a parte da gordura e fica restrita a apenas um consumo por semana. Assim, há espaço para refeições como os ovos, peixes e misturas de grãos, que também são boas fontes de proteína, como arroz mais feijão, arroz mais lentilha ou arroz mais ervidas. Bebidas A bebida mais indicada para matar a sede e acompanhar as refeições é a água. Podendo-se optar pela água saborizada, adicionando limão ou rodelas de gengibre. Além disso, é permitido uma taça de vinho por dia, especialmente após o jantar. Principais benefícios da dieta mediterrânea A dieta mediterrânea não é somente uma dieta de perda de peso, sendo um estilo de vida normalmente presente nos países à volta do mar mediterrâneo. Seus principais benefícios para a saúde são 1. Menor risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças degenerativas. 2. Protege o corpo da arteriosclerose e da trombose. 3. É uma versão mais econômica. 4. Tem mais nutrientes do que os alimentos industrializados, fornecendo mais nutrientes ao corpo. 5. Ajuda a variar mais a alimentação, sendo bom para o paladar das crianças, fazendo com que seja mais fácil que elas comam legumes, verduras e saladas. Para seguir realmente o estilo de vida da dieta mediterrânea, deve-se consumir diariamente alimentos de origem vegetal, frescos, pouco processados, sazonais e locais. Preferindo comprar em pequenos mercados e lojas de hortifruti do que em grandes supermercados. Lembrando a você que me assiste que qualquer que seja o método que tenha sido usado, se não houver manutenção do trabalho que for feito, o risco do peso voltar e todas as suas consequências negativas juntas serão grandes. Se você acha que já tentou de tudo e que não há solução para o seu problema, eu recomendo fortemente que você clique no link da descrição ou do primeiro comentário, pois lá você poderá ter acesso ao acelerador 100% natural comprovado por milhares de pessoas ao redor de 42 países. E com isso, realizar o sonho de ter o peso ideal a longo prazo, mantendo a saúde sempre em dia. Não se esqueça também de curtir o nosso vídeo e deixar aquele joinha para ajudar aqui o canal, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho